Eu com corte ameritano em essa pizza, senta bem Gosto meu momento, droga de presente, tem uma pena Eu com corte ameritano em essa pizza, senta bem Gosto meu momento, droga de presente, tem uma pena Com quem troca na pega, tem choppa na cinta Essa puta senta, não me lembra Anitta Tem pente de trinta, minha gang não brinca Jogando essa raba no pau, você desliza Tô no plantão, hoje fico até mais tarde Sou modelo, paniquete, carrapata, tati, saco Como maram, papalão, nós que tá na atividade Hoje eu faço muito cash, fiquei rico só com saco Quando olhei no Vitão, lancei um desfaço e mando Instale pique debaixo do rio, se toca XT Reboca a piraia, porque ela me pede pra correr perigo Senta, patroa, o que eu posso fazer? Senta, pula, que também é pro VT Como um tosse que de quebra no peco Ninguém obrigou, se que quis se envolver Pode, pode, pode me fuder Puta safada, só que é lazer Balvene no copo pra nós beber Fico slow quando o grave bater Se der derrame no peco, nós deixa pegado Roupa pra glock, rajada, penteada, pitado Pagudu, peça beat com o quarto clonado Pescoço com ouro, maciço, tô até péssola Só do bom, plug, não cheio de ódio Beat assalte com minha música, regada, tira foto Tem mais duas na mochila, clipe atira Nesse tiro, dando fuga, foge e reduz Essa mágica do oficina Vendo esse beat, ela gostar do meu tom Cabeça vermelha, passa na boca E esvitão, ela é de calcinha Ela é de caderno da casinha Liga no bloco, aquele pia com o bloco Beat tá querendo, mas não pode tirar foto Gente te odeio, sabe que eu nem te noto Sei como intercelar essa moto Eu sou meu topão Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau Tchau